Oi gente, bom dia. Boa tarde, né? Não sei qual horário você vai ver esse vídeo, né? Tô bem aqui com a virose, né gente? Acabei de tomar um banho agora e decidi não gravei faxina hoje porque hoje eu não fiz nada hoje, fiz só a comida ali. O Moque me ajudou aqui a arrumar a casa, então não gravei faxina hoje, tá bom? Olha só como tá a minha voz, né? Mas bora lá, vou responder algumas perguntas da comunidade, né? Que eu fiquei de responder. Tem algumas perguntas bem interessantes, né? Eu já quero também agradecer pelo carinho de todos vocês, sempre me acompanhando aí, me seguindo também no Instagram, gente. E torcendo muito por mim, então eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida, eu tô muito feliz. Batendo aí muitos seguidores no YouTube, também no Instagram, eu tô super feliz, gente, demais. Vocês que me conhecem aí, vocês sabem como é que eu tô me sentindo, né? Olha só a minha voz como tá, gente. Dissimulem aí, viu? Bora lá, vou ler algumas perguntas aqui, tá bom? Que eu achei bem interessante. Eu já li algumas, eu vou selecionar outras, tá? Não dá pra ler todas porque são muitas, né? Juscelia Maria de Oliveira, ela perguntou, Você trata tão bem seus filhos quando vocês vão deixar eles começarem a namorar? Pois achei a ideia deles começarem a trabalhar em seu próprio negócio muito boa, né? Gente, ó, questão de namoro, aí assim, eu nunca... Eu sempre aconselhei ele, né? O Matheus já vai fazer 18 anos, em setembro, né? E o Matheus, ele é bem sossegado, assim, ele é bem centrado. Eu acho bonito o jeito dele, porque ele é bem centrado. Eu sempre explico pra ele, ó, primeiro, Quando a gente namora, a gente namora pra conhecer a pessoa E pra casar, um futuro casamento, né? Pra que você não fique assim, fique. Eu sempre aconselho ele, não fique só por ficar. Vou ficar com um aqui ou tá ali, não. Namore pra casar. Escolha uma pessoa que você veja, que é uma pessoa direita, limpa, entendeu? Que tenha coragem de trabalhar, porque tem tudo isso, né? Eu falo pra ele, ó, a esposa tem que ser limpa. Se você vai na casa dela, a casa dela é cebosa, Então, você já vai saber que sua casa vai ser cebosa também. Então, eu sempre falo isso pra eles e direita, principalmente da igreja. Por quê? Porque vocês são da igreja, né? Então, se vocês arrumarem uma namorada que não seja da igreja, Ela vai querer ir pra festa, pra forró. E você não curte esse tipo de ambiente. Então, vocês vão brigar. E é lógico que vocês vão brigar, né? Porque ela vai querer ir e você não vai querer ir. Então, assim, é bem difícil. Mas, vocês vejam que seja uma pessoa direita. Mas, eu não aconselho namorar agora. O Marcos é mais... O Marcos é mais o garanhão, vamos dizer assim, né? Ele gosta de estar conversando aí com as meninas. Um monte de menina, meu Deus do céu. Falei, Marcos, você é novo ainda. Pense nos estudos. Pense em estudar. Vai ter muito tempo pra você namorar. Então, assim, quando você namora, O certo é você namorar pra casar. Né? Quando você tiver mais... Tipo assim, mais de idade. Se você começa a namorar agora, Você tem o quê pra oferecer pra pessoa? Entendeu? Tipo, se você gostar dela, amar ela e for casar. Vai ter o quê pra oferecer? Entendeu? Então, primeiro estudo, primeiro trabalho. Depois você vai ter muito tempo pra namorar e casar. E ter ali, né? Uma estrutura pra construir sua família. Né? Então, essa é a minha opinião. Mas, a gente não manda, assim, neles nesse sentido, né? É... Mas, eu não me importo. Mas, essa é a minha opinião, né? Nete Santana. Ela colocou assim. Se você ganhasse hoje na loteria, Qual era a primeira coisa que você faria? Gente, a primeira coisa que eu faria Era ajudar as pessoas. Ajudar a minha família. As pessoas que precisam. Não tem condições. Não tem sua casa própria. Não tem, sabe? Tem seus sonhos. E ajudar as pessoas que eu conhecesse, Que eu soubesse que tava precisando de alguma coisa. Com certeza, eu iria ajudar essas pessoas. Tudo posto naquele que me fortalece. Como você divide as despesas da casa com seu esposo? Você ganha no YouTube. Você tem sua filha. Como é? Como você divide as despesas da casa com seu esposo? Olha, tudo que eu ganho, tudo que meu esposo ganha, Vai pra uma conta, né? Então, assim, tipo, caiu o pagamento. Aí, eu falo, amor, vamos pagar o quê? Como vocês sabem, a gente tá pagando aqui a casa, Pagando as coisas, né? Então, assim, é pra pagar as coisas. Tipo, assim, até quando eu vou comprar alguma coisa pra mim, Eu peço pra ele. Eu falo, amor, eu acho que tu é meu pai. Tu parece meu pai. Porque eu vou pedir pra ele, né? Mô, na verdade, é pedir. Tipo, um respeito, né? Mô, posso comprar isso? Então, a gente combina sempre. E é tudo pra despesa de casa. Tipo, assim, não tem o meu dinheiro. Ah, esse meu dinheiro aqui, eu vou fazer isso. Com o seu, você faz isso. Não, é o nosso dinheiro. Mô, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo. É tudo dividido aqui em casa. Tipo, assim, dividido não. Tudo junto, na verdade, né? Se tem uma conta pra pagar, Junta o meu dinheiro e o dele, nós pagamos. Se a gente quer conseguir uma coisa, Junta o meu dinheiro e dele, nós conseguimos. Sabe? Tati Família, qual o seu maior sonho hoje? Meu maior sonho hoje... É... Deixa eu ver qual é o meu maior sonho hoje. É ver meus filhos, todos na igreja, servindo a Deus. Tipo assim, eles já vão, né? Mas o meu sonho é que eles se, sabe? Se firme ali na igreja, vá por conta própria. Porque assim, a gente vai pra igreja e leva eles, né? Então assim, o meu sonho é que eles vá por conta própria. Como um dia eu fui, né? Eu ia... No começo eu ia pra igreja, Meio que obrigada, Porque eu não gostava de ir pra igreja. Minha mãe era da igreja, né? E ela ficava sempre me chamando. E a gente andava duas horas de viagem a pé pra ir pra igreja, Que era lá no meu sítio, né? E eu não gostava de ir. Então eu ia reclamando do sol e xingava o sol. Porque eu tinha que ir pra que ela não fosse sozinha. E quando eu chegava lá, Ouvia a voz de Deus, era bom estar lá. E eu agradeço a minha mãe hoje, né? Porque eu só tô na igreja hoje, firme assim, Por conta dela, que ela me levava praticamente à força, né? Então assim, eu também levo os meninos, né? Enquanto eu for, e eles for de menor, Eu vou levar eles comigo, Seguindo no mesmo caminho, Depois que eles tiverem de maior, Se eles quiserem seguir outro caminho, Aí é a escolha deles, Mas eu quero fazer minha parte aí, né? Mas eu quero que um dia, Meu sonho é que eles vá com as próprias pernas, Tipo, eu vou pra igreja hoje, Se a senhora não for, ninguém for, eu vou. Então esse é o meu sonho. Adriana Silva, boa tarde. Dai, primeiramente, parabéns Pelo ser maravilhoso que és para a sua família. Qual seria a sua maior realização pessoal? E como está sendo lidar com o canal, Crescendo a cada dia, Fiquem com Deus. Olha, uma realização pessoal, Assim, é... Eu quero ter sempre suporte, né? Pra que eu ajude meu esposo, Ajude a minha família, sabe? É... Ajude as pessoas também. E é isso, Isso é uma realização pessoal minha, sabe? Eu quero poder ajudar a meu esposo nas contas, Poder ajudar também as pessoas. Eu quero muito ajudar as pessoas. Essa é uma realização minha pessoal, Que quando eu ajudo alguém, E eu fico tão feliz, Eu acho que fico mais feliz do que a própria outra pessoa, Que está recebendo aquilo. E como está sendo, Ver o canal crescendo cada dia, gente, Está sendo o máximo. Estou tão feliz, Tão feliz mesmo. Porque vocês estão me acompanhando, Me acompanhando no Instagram, Me acompanhando em tudo, gente. Eu estou muito feliz, Feliz de verdade. Até me emociono, né? Amo muito vocês. O pessoal que manda mensagem pra mim, Fala, Meu Deus, você me respondeu. Claro que sim, Vocês, Eu só sou o que eu sou hoje no YouTube, Por conta de Deus, né? Primeiramente, Ele, né? E por conta de vocês, Que me assistem. Então, vocês são muito importantes pra mim, gente. Então, é isso. Essas foram as perguntas aí, Respondidas. Coloquem perguntas, Que eu vou estar sempre, Respondendo aqui. Que Deus abençoe cada um. Aguarde o próximo vídeo, gente. Que vai ser de, É... Meu esposo foi lá no sítio, Onde a gente morava. Buscar o carro da gente. Lembra? Então, vou mostrar pra vocês, O nosso carro. Que está quebrado, né? Então, a gente veio, Guixar ele. Foi trazer, As outras coisas que ficou do sítio, Aqui de casa. Planta, espelho. É, tem uma poltrona também, Que eu não sei se está tudo inteiro ainda, Gente, Que faz muito tempo. Mas, eu vou mostrar pra vocês aí, No próximo vídeo. Não perca. Se inscreva no canal, Se você está chegando agora. Me siga também lá no Instagram, Pra eu bater aí, A meta de 10 mil seguidores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo.